A CIDADE NO BRASIL Colocando a mão na massa. Curta a fanpage do programa e mande a foto inbox com seu nome completo e telefone. As fotos mais bacanas serão escolhidas pela produção do programa e levarão 5 ingressos por dia. A promoção é válida de 20 a 25 de julho, então vamos lá! Coloque a mão na massa e mande a foto pra gente mostrando que você curte pitadas e adora cozinhar. Pode ser foto da mamãe, do papai e de você. Lembrando que criança não deve cozinhar sem a presença de um adulto, viu? Os ingressos devem ser retirados na sucursal da Rede Massa Cascavel. O Pitadas do Tempero leva você a assistir Carrossel, o filme, aqui em Cascavel. Vem aí! Carrossel, o filme. Carrossel, o filme! Você não pode perder! Carrossel, o filme, aqui em Cascavel. Só dou uma secadinha e já vai. Repita a operação. Muito gostoso. Quando eu comi pela primeira vez, eu falei, ah, essa aqui é uma maravilha. Olha, espremi. Pode pôr a grossura que você quiser. Isso aqui você faz tão rapidinho, como se fosse um bolinho de chuva. E aí, vamos com calma. Ó, e esse aqui, ó. A suquinha. Olha que maravilha que ficou. Olha que delícia. Olha. Só pra dar um charmezinho, já estamos finalizando. Só um pouquinho, então. Meu amigo, minha amiga, olha que maravilha que ficou. E, como sempre, o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas esse agrado aqui, você pode fazer pra quem você ama, que fica uma verdadeira delícia. Deixa eu te mostrar... A simplicidade. Dá uma verificada nessa massa, ó. Como se fosse uma massa de um sonho. Ou aquela cueca virada bem macia. Muito gostoso. E o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas não faltar muito amor na hora da confecção. Nem que seja um arroz com alho. Faça com amor, que todo mundo vai gostar. Muito obrigado e até a próxima pitada, se Deus quiser. E o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, nem bebida, nem bebida, nem bebida, nem bebida, nem bebida. Pitadas do tempero. Oferecimento Notoia Veículos. A escolha certa está aqui. Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside e Canceli. Tilapias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Pelo que a gente tá itinerando a família. Tchau, tchau.